Dois funcionários da Delta Airlines morreram e um ficou ferido depois de um pneu de um Boeing 757 explodir numa instalação da companhia em Atlanta, na Geórgia. Segundo uma rede de TV norte-americana, o pneu explodiu quando estava sendo retirado do avião para troca. A Delta disse estar cooperando com as investigações. Já a Latam demitiu os três pilotos que estavam na cabine do avião, que bateu a cauda ao decolar do aeroporto de Milão em julho em um voo com destino a Guarulhos. Uma investigação da Autoridade de Aviação Italiana aponta que o incidente aconteceu porque dados errados foram inseridos no computador de bordo. Nenhum dos 398 ocupantes se feriu. Na época, a Latam divulgou uma nota lamentando o caso. Bom dia, vamos lá. Obrigado.